A Copinha teve 128 times de todo o Brasil. Imagina quantas histórias tem ali no meio de tanta gente. Algumas vão ser histórias de vitórias no futebol, como jogadores que vão seguir carreiras de sucesso. Mas a dura realidade é que a maior parte desses jovens não vai chegar ao topo do esporte. E muitos vão parar no caminho. Foi o que aconteceu com o Christopher. Ele tem nome de ator de Hollywood, o Highlander, e uma vida que poderia mesmo estar no cinema. Do futebol ao ferro velho. Só lata, meu parceiro. Esse aqui é o PAD branco. Uma das peças mais caras que a gente tem aqui. Christopher se preparou para começar neste novo trabalho. Que é 30 centavos eu pago e vendo a 60, 70 aí. Eu estudei um pouco, né? Comecei a ver, comecei a pesquisar também. Na prática eu aprendi melhor também, que foi mais na prática. Eu sei todos os tipos de materiais. Metal, alumínio, cobre, PP, PS, PVC, PET, PAD, PAD colorido. Então a gente vai se aperfeiçoando, né? É algo recente. Vai fazer um ano agora em janeiro que eu estou aqui. Também no mês de janeiro. Só que de nove anos atrás. Christopher, linda jogada. Christopher estava em outro lugar, com outras aspirações. Ele era notícia nos jornais, na televisão. Escolhe o cantinho e bate. A vida de Christopher é uma história de estrelos. Para jogador e ferro velho é uma coisa muito... É fogo e água, né? Mas eu aprendi hoje em dia, eu sei mexer com isso aqui. Você já assistiu algum filme que tinha ele? Sou o Highlander. Assisti o Highlander? É, assisti ainda porque minha mãe obrigou, falou assim, vai assistir para se eu não ver daqui. Christopher Lambert é um ator britânico que fez sucesso nas décadas de 80 e 90. Em filmes como Mortal Kombat e especialmente Highlander. A história de um guerreiro imortal que luta em diferentes séculos. Você está vivo? Por que não morreu? É um tipo de mágica. No futebol, é comum chamar de Highlander jogadores com carreiras muito longas. Não é o caso desse Christopher Lambert. Meu pai e minha mãe me levam lá no Juventus, lá para fazer uma peneira. E de lá fui para o Corinthians. Aí o treinador, o preparador físico do Corinthians foi para o Palmeiras e me levou. Foram oito anos nas categorias de base do Palmeiras. Minha qualidade mesmo sempre foi o passe, mano. Eu prefiro dar o passe do que fazer o gol. A vida de armador naquela época ficou fácil com o surgimento de um garoto dois anos mais novo. O ano era 2014. Dominou e já mandou para o gol. O Sub-17 do Palmeiras apresentava um atacante que marcou 37 gols em 22 jogos. Desde quando ele começou, ele sempre vinha se destacando. Então, quando ele teve a chance de jogar, nunca mais ele saiu. Aí virou o Gabriel Jesus, que a gente já conhece. No caminho para se tornar jogador, tudo foi mais rápido para o Gabriel Jesus. Já em janeiro de 2015, mesmo sendo um dos mais novos do time, ele era a principal aposta do Palmeiras na Copinha. É dele! É de Gabriel Jesus! No segundo jogo daquela campanha, Christopher era a notícia. O principal jogador dessa equipe, o Gabriel Jesus, de só 17 anos, não joga porque foi expulso no primeiro jogo. Entra no lugar dele o Christopher. 8 de janeiro de 2015. Nunca o nome Christopher Lambert foi tão falado no noticiário esportivo brasileiro. Você lembra dos gols? Pode falar com mais ou menos como foi cada um? Eu acho que eu consigo lembrar. O primeiro eu arranquei na linha de fundo, dei o tapa na frente. Dei sorte, o cara não conseguiu pegar a bola, dei mais um tapa na frente e cavei de direito. O Palmeiras, Christopher! O segundo, o cara brigou de cabeça, eu saí correndo. Aí o zagueiro deles puxou o meu companheiro de ataque, Juninho, ele caiu, o juiz deu vantagem. Eu ameacei chutar, cortei e tirei lá do outro lado. Vai fazer no segundo! O terceiro foi uma bola que o goleiro deles quebrou. Aí o nosso volante subiu de cabeça, tirou. Eu saí correndo atrás dela, sobrou pra mim sozinho, eu só cavei. De novo, Christopher! Três gols no primeiro tempo. Vale busca. Agora você sabe que quem faz três gols tem direito a pedir música, pede uma aí então. Você lembra disso? Lembro, se eu não me engano foi Sabor de Mel que eu fui pedindo. Se eu for pedir música, eu quero pedir Sabor de Mel. Trilha sonora pro quarto gol, no segundo tempo. O quarto e último foi o Flamarion, entrou, cruzou pra trás, eu dominei ela, saí cara a cara, eu só tirei do goleiro. Christopher vai fazer mais um e fez gol! Quando eu tô falando aqui, eu tô vendo que vai acontecer normal, né? E o que você sente? Uma lembrança boa. Por causa daquele jogo, o Palmeiras renovou o contrato de Christopher. Ele ainda marcou mais um gol na copinha. Dessa vez, ao lado de Gabriel Jesus. O Christopher com talento, fez a vinda, achou o espaço! O quinto gol do Christopher nessa copinha é o artilheiro do time no campeonato. O Palmeiras foi eliminado nas semifinais daquela copinha. Christopher terminou a competição com o mesmo número de gols que Gabriel Jesus. Cinco. A partir daí, as histórias se separam. Depois daquela copinha, ficamos um tempo no profissional e depois eu acabei sendo vendido pra Grécia. Da Grécia, Christopher viu a ascensão rápida de Gabriel Jesus no Palmeiras. A jovem estrela do título da Copa do Brasil de 2015. Foi no jogo contra o Cruzeiro dele. Se não me engano, eu fiz dois gols contra o Fábio. Foi onde eu mandei mensagem parabenizando, falando que ele era monstro. Ali foi a última vez que eu falei com o Gabriel Jesus no WhatsApp. Em 2019, já consagrado na seleção e na Europa, Gabriel respondeu uma postagem do Cris. O chamando de canhotinha de ouro. Christopher passou pelo futebol da Grécia, da Albânia, da Geórgia, do Chipre, até voltar ao Brasil. Aqui jogou pelo Tupi de Juiz de Fora, América de Teófilo Otônio e Salambaia de Brasília. Mas o mais importante, ele passou por decepções. Principalmente Brasília, que foi o meu último clube. Porque quando acabou o campeonato, a gente teve a descoberta que a nossa linha defensiva, o goleiro vendia o jogo. Os problemas financeiros se acumularam ao longo dessa história. Depois do futebol, Christopher foi motorista e há um ano trabalha sozinho nesse ferro velho, em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Aos finais de semana, concilia a paixão antiga com a necessidade atual. É um conforto, é um conforto seguro isso aqui pra mim hoje. Atualmente, cara, eu pago minha pensão com dinheiro da Vars. Não é sempre que o Christopher aceita falar sobre o passado. Geralmente, eu nem conto, já pra evitar esse transtorno, essa decepção que vem da pessoa. Ah, mas era pra você estar lá, você jogava mais que ele, esse, aquilo. Sempre tem alguém. Então, eu prefiro não comentar. Falar pouco e trabalhar muito. Todas as noites, quando o Christopher chega em casa, ele se lembra do que o faz levantar cedo, todos os dias. Tudo isso que eu passo, que eu busco, que eu vou atrás, é por eles, é pelos meus filhos, pela minha família. Por eles, eu nunca vou desistir. Eu morro tentando. Dentro de quatro linhas e dois gols, há um mundo aparente de fama e sucesso. Mas o futebol não é um filme de ficção, nem de super-heróis. Ele é feito de carinhos. Você é imortal? Não, sou não, Zô. Bateu, cai, não tem como. Nós somos sobreviventes do sistema, a gente se adapta e vamos pra cima, né? Chuta e grita gol, vai! Gol!